Com mais destaques de Brasília pra você, o presidente Lula vai dar uma entrevista a rádios da Amazônia às oito e meia da manhã. Depois, a agenda tem duas posses importantes. A Luciana Verdolim chega agora ao vivo com todos os detalhes dessas agendas pra gente. Luciana, bom dia, bem-vinda. A primeira, muito importante, é justamente a posse do ministro do Turismo, Celso Sabino, é isso? É isso mesmo, Lívia, bom dia pra você, bom dia, Tiago, bom dia a todos. Vale lembrar que Celso Sabino já tá trabalhando desde meados do mês passado, mas a posse só foi marcada pra hoje porque o governo tava esperando a volta do recesso, né? Pra que deputados e senadores pudessem participar dessa solenidade que acontece logo mais às onze da manhã. São esperados mais de cem parlamentares aqui no Palácio do Planalto. Celso Sabino, do União Brasil, substitui Daniela Carneiro, que deixou o partido e com isso foi substituída no ministério. Agora, a expectativa é de que o presidente Lula avance na questão em torno da reforma ministerial. Quando foi anunciado, né, foi confirmado, oficializado o nome de Celso Sabino, o governo tava dando todas as dicas de que iria avançar. Só que colocou o pé no freio, então ninguém sabe exatamente quando vão ser anunciados os novos ministros, as mudanças que devem acontecer. A gente sabe o seguinte, André Fufuca e Silvio Costa devem fazer parte aqui da administração federal. Só não se sabe ainda quais ministérios eles vão assumir. Essa semana, o líder do governo lá no Senado, o Jacques Wagner, fez questão de ressaltar que dificilmente o presidente Lula, por exemplo, vai dar ao Centrão o Ministério do Desenvolvimento Social, que comanda o Bolsa Família. Então, tudo isso tá sendo motivo de negociação. E o que se especula é que no Congresso Nacional, na Câmara, por exemplo, os deputados estariam segurando a votação, por exemplo, do arcabouço fiscal, que é importante pra garantir a lei de diretrizes orçamentárias, exatamente porque o presidente não avançou nessas conversas em torno das mudanças. O presidente da Câmara, Lívia, pelo menos por enquanto, nega que esteja fazendo isso. Exatamente. Agora, outra posse importante marcada pra esta quinta-feira é a do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Sim, ele foi advogado de Lula durante a operação Lava Jato, tem uma relação intensa, tem uma relação muito próxima com o presidente da República e era o nome mais cotado pra assumir essa vaga lá no Supremo Tribunal Federal. Ele assume o lugar deixado por Ricardo Lewandowski e vai assumir, vai herdar lá no Supremo Tribunal Federal, 520 processos. Um dos menores dos gabinetes da corte, apesar de ser um número bastante significativo. Se aqui no Palácio do Planalto estão sendo esperados cerca de 100 convidados, pelo menos 100 parlamentares, lá no Supremo Tribunal Federal, aqui do outro lado da Praça dos Três Poderes, a expectativa é de 350 convidados nessa posse logo mais à tarde. O presidente Lula já confirmou presença, os demais ministros do governo também devem participar. Agora, vale ressaltar que o presidente vai ter o direito de indicar um outro ministro do Supremo a partir de outubro com a aposentadoria da presidente da Casa Rosa Weber. E ainda há conversas de que talvez em 2023, Barroso também peça pra se aposentar. Vamos acompanhar todos esses desdobramentos também. Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, trazendo informações pra você. Obrigado. Obrigado.